Com siglas, frases e códigos, os pichadores deixam a marca do vandalismo e da falta de cidadania espalhados em juiz de fora. Aqui na rua Constantino Paleta, vemos a fachada deste prédio, totalmente suja e pintada. Usada com tinta em spray aerosol, que é dificilmente removível, a pichação contribui para a degradação da paisagem urbana e é uma forma de vandalismo que não possui valor comunicativo e raramente valor artístico. As pichações estão espalhadas por toda a cidade, em casas, prédios, muros e até nos monumentos. Com spray nas mãos, os jovens desafiam as autoridades. Na rua, o povo se diz indignado com os atos de vandalismo. Eu acho um absurdo, uma falta de respeito, porque são pessoas, na verdade, desequilibradas. Suja a cidade, é uma coisa que não fica bacana, às vezes as mensagens também não são boas. Deveria fazer, apagar e ter uma multa assim, do jeito que pesasse no bolso, que aí pararia essas coisas. O diretor da divisão de patrimônio da Funalfa, Paulo Gravicheck, explica as medidas que podem ser tomadas a fim de evitar as pichações. Existe uma lei municipal que procura controlar a venda de grafite, de spray, né? E as pessoas que vendem têm que ter um controle disso e essas pessoas, essas lojas, elas sofrem sanção, tanto quanto as pessoas que, eventualmente, são descobertas e pegas, né? Fazendo esse ato. Esse rapaz, que prefere não se identificar, é pichador e conta os motivos pelo qual comete este crime. Manifesto meu sentimento no mundo mesmo, de acordo com o rima no caderno e tudo mais. A pichação geralmente acontece em locais proibidos e em ações rápidas. A pena para quem comete tal crime é de três meses a um ano de detenção, mais multa por degradação de patrimônio.